Olá, crianças, tudo bem? Vamos dar início a mais um dia de aula, né? E nós vamos falar coisas muito especiais sobre a nossa aula de arte. Mas antes, nós vamos falar primeiro com Deus. Oremos? Bom Deus do Pai, Senhor Jesus, muito obrigada pela vida e pela saúde. Queremos pedir a tua companhia neste momento na nossa aula de arte. Nos ajude a entender, a compreender a matéria. Abençoe também a nossa família, a nossa vida e a nossa semana. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos conhecer a obra Baianas com Roupas Coloridas, de Vanessa Lima. Vanessa Lima nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. É uma artista autodidata que morou por alguns anos na Europa, onde se dedicou à fotografia. Ao retornar ao Brasil, deixou os retratos de lado para voltar-se integralmente às artes plásticas, sua grande paixão. Atualmente, além de artes plásticas baseadas em várias vertentes de criação, Vanessa produz artesanatos em cabaças. Então, hoje nós vamos analisar a obra Baianas com Roupas Coloridas, da página 30. E na página 31, você vai fazer uma análise dessa obra. A letra A diz assim, quais cores foram usadas na obra Baianas com Roupas Coloridas? Aí você vai responder, que cores foram usadas? Primárias, secundárias ou ela usou a policromia? Que tipos de linhas foram desenhadas? A letra B. Que tipo de linhas? Retas, horizontais, verticais, inclinadas, curvas. Então, você vai analisar a obra e responder. Letra C. O que você viu ao contemplar a obra e por quê? Então, quando você olha para essa obra Baianas com Roupas Coloridas, o que ela transmite para você? Tristeza, alegria, bem-estar. Então, você vai analisar hoje a obra Baianas com Roupas Coloridas e vai responder as questões A, a letra A, B e a letra C. Então, é isso. Não esqueça de depois fotografar a sua atividade e adicionar no E-Class para a correção. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.